Olá, galerinha mais top da galáxia, sejam todos bem-vindos ao canal TNA Nunes. Pessoal, para quem está acompanhando aí a nossa série de vídeos de como ingressar na apicultura, todo o processo passo a passo, hoje é o nosso 12º vídeo. No vídeo anterior, eu fiz a primeira revisão após captura. Mostrei para vocês o desenvolvimento da colmeia, que não se encontrava muito legal. Vocês já lembram que só tinha favo preto, não tinha larva, só tinha postura de um dia. E houve muitas perguntas, Thiago, por que você não pegou quadros de outra colmeia e introduziu nesses enxames? Eu quero que vocês entendam uma coisa, eu estou mostrando um processo passo a passo para vocês de como ingressar na apicultura. Se eu praticasse outros manejos aqui nesse apiário, não ia ser um passo a passo para um iniciante, já ia ser um manejo avançado. Então, eu tenho que agir aqui com vocês como se fosse um iniciante que está fazendo um trabalho correto. Eu tenho, pessoal, muitas colmeias. Se eu quiser aqui já colocar 10 quadros com crias nascentes e uma melgueira, eu já posso fazer isso. Já pode pegar um enxame pequeno e já se tornar ele um enxame para produção de mel. Mas eu tenho que agir como iniciante que não tem muitas opções. Então, esse é o processo passo a passo que eu estou mostrando para vocês. E no nosso vídeo de hoje, eu vou estar mostrando para vocês o desenvolvimento das colmeias. Já deu uma modificada, já melhorou bastante em vista do que estava antes na nossa primeira revisão. Hoje é a nossa segunda revisão após captura. E vou estar mostrando para vocês também como preparar a alimentação para abelhas apis. Para o desenvolvimento das abelhas nas construções de favos. Pessoal, antes da gente prosseguir com o nosso vídeo, eu criei uma vaquinha em prol das nossas abelhas. Quem me acompanha nas redes sociais, sabe que tem um link aí espalhado em quase todos os grupos de apicultura. Essa vaquinha é para um projeto que vai beneficiar todos nós apicultores, todos nós iniciantes na apicultura. Vocês que me acompanham nas redes sociais, você que me acompanha aqui no YouTube, sabe que tudo que eu fiz até agora é tentar ajudar vocês a melhorar no mundo da apicultura. Trazer novos manejos, trazer benefício. Então, eu conto com a participação de todos vocês. Eu vou deixar um link pessoal fixo aqui no topo dos comentários e um link na descrição do vídeo. Entra nesse link, leia o projeto. Esse projeto está em fase de desenvolvimento, mas eu convido a todos vocês a participar desse projeto. Beleza? Agora eu vou deixar o vídeo com vocês. Pessoal, já preparei aqui um piquenique para as abelhas, né? Para fornecer alimentação para elas. Já tem até a abelha aqui dentro. Aqui eu vou estar utilizando o açúcar cristal comum. Esse açúcar aqui eu comprei em uma tacada aqui próximo à minha cidade. Ele é o açúcar de varredura. Onde eles empacotam o açúcar. Aquele que cai no chão, eles vendem baratinho. Se não me engano, eu paguei 73 centavos o quilo. O mel que a gente fez aí as capturas. É muito importante você juntar. É um mel sujo, né? De captura. Não é legal você estar pegando esse mel, comercializando. Bom, eu recomendo assim. Você utilizar esse mel para tratar das abelhas no período de escassez. Esse negócio meio fosco aqui é água mesmo, né? Porque está encardida. E os três vasilhames aqui para a gente colocar o xarope. Esse negócio aqui, pessoal, é o alimentador. Que a gente vai colocar o xarope. É um joelho de 40 e dois pedacinhos de cano de 40. Vejam só o jeito que é cortado o cano, ó. Tem vídeo no canal a respeito, pessoal, desse material aqui. Pois bem, pessoal. Vou mostrar para vocês que jeito que funciona esse alimentador. Você vai cortar aqui um pedaço de cano mais ou menos de 7 centímetros, 5 centímetros. Ele já serve. Vai encaixar no joelho. E aqui vai no ovado da caixa. E vai ficar aqui super fechado. Não tem como a abelha de fora tentar entrar para fazer pilhagem. Esse pedacinho de cano, eu utilizo ele aqui em cima porque as garrafinhas que eu utilizo, ela tem o biquinho comprido. Então, se eu for utilizá-la aqui, ó. Fica beiradas aqui, ó. Buraco que vai entrar a abelha para fazer pilhagem, para brigar. Entendeu? Se vocês utilizar aquelas garrafinhas que não tem esse pescocinho muito comprido, aí não precisa utilizar. No meu caso, as minhas garrafinhas todas tem esse pescocinho comprido. Eu utilizo o ressalto aqui. Aí as abelhas não conseguem vir por aqui para pilhar. E a tampa da garrafa não encosta lá, ó. No fundo do joelho. Beleza? Então ele funciona assim, ó. Você vai colocar no ovado da caixa. E com redução de ovado, fica 100% protegido contra saque e pilhagem. Então vamos preparar aqui o nosso xarope. A quantidade de açúcar, pessoal, que a gente utiliza é um por um. Tem que ser uma concentração mais forte se você quer que as abelhas puxem a favo. Que é nesse caso que a gente está precisando. Porque os favos que tem ali é tudo favo velho. Vocês viram. Então o que a gente vai fazer? A quantidade de mel. Não tem uma base, pessoal. É mais ou menos 150, 200 gramas de mel. Ó. É só para dar aquele gostinho, ó. Para ficar com a aparência de néctar natural. Isso aqui é só para estimular as abelhas. E água. Aqui eu estou preparando uma quantidade para três colmeias. Não precisa ferver. Se vocês for fornecer quantidade de grandes, aí vocês tem que ferver. E quando vocês fervem... Minha colher desceu para baixo. E quando vocês fervem, pessoal, vocês acabam que... Tirando todas as propriedades, todas as proteínas. Só vai virar uma adoçante normal. E isso não é muito interessante, não. Aqui é só esse processo mesmo. Mexer bem, mexidinho. Até o açúcar desver todinho. Ó. Como é um açúcar sujo, ó. Abelha morta. Lá onde eu comprei esse açúcar, pessoal. O que tinha de abelha lá, pegando açúcar no chão, que é brincadeira, tá? Eu acho que até eles matam essas abelhas. Deve jogar algum veneno lá perto para ver se acaba com elas. Porque elas invadem mesmo. Principalmente nessa época de escassez. Olha só como que está ficando viscoso, ó. Então, quanto mais concentrado a alimentação que vocês fornecer para elas durante o período de escassez, se você quer que elas puxam favo, é melhor. Agora, se você quer uma alimentação só para manter as abelhas, para elas não passarem a fome, aí você vai fornecer uma quantidade, mais ou menos, 400 gramas de açúcar por litro de água. Completei aqui as três garrafinhas com xarope. Vocês podem fazer aqui na tampa um furinho 3 milímetros. Ou menos de 3 milímetros, vocês fazem mais furos. Tem muita gente que fala, tia, quando você virar a garrafinha, não vai derramar o xarope. Gente, só derrama se vocês fazerem aqui um furo no fundo da garrafa. Se vocês fazerem um furo, vai dar entrada de ar e o xarope é obrigado a sair. Desse jeito aqui, não vaza. Só um furo na tampa. Ou, se vocês for fazer um furo menor que 3 milímetros, faça pelo menos dois ou três. Beleza? Nesse caso aqui, eu fiz um maiorzinho, que não tem problema, também não vaza. Agora eu vou estar abrindo a colmeia, vou ser um defumigador para a gente ver como que está a situação das abelhas agora na nossa segunda revisão. Pessoal, então vamos começar o nosso manejo aqui. Primeiro passo é a fumacinha de sempre. Sem exagero. Deixa eu tirar esses tijolos e pedra. Eu coloco isso tudo porque aqui, pessoal, passa muito vento e derruba as peternicas. Sem contar também que eu não cerquei em volta. Então, no caso de vocês for montar uma piária, onde o gado não é acostumado com abelhas, o gado acostuma com abelhas. Não é que ele acostuma, ele a respeita, tá? Aí eles não mexem. Aí é muito importante vocês cercarem em volta. Porque boi come também eternite. Não sei se vocês sabem disso. Na primeira revisão, o manejo que era para mim ter praticado aqui é ter colocado quadro com crias nascente de outra colmeia. Por isso que eu falei para vocês. Quando vocês forem ingressar na apicultura, não faça só uma captura. Faça várias. Porque uma colmeia ajuda a outra. Hoje, vou dar uma olhada aqui como é que está a postura. No vídeo anterior, estava feio. Não tinha postura, se não me engano. Acho que só tinha ovo de um dia. E a rainha encerrou a postura por causa daquela pilhagem, aquele momento de estresse. Então, hoje eu quero estar reforçando com a alimentação. E reforçando também com o quadro de postura de outra colmeia. Olha, o xarope que eu forneci para elas estão bem armazenado aqui nesses quadros. Está cheinho. Nem vou mexer. Fumacinha bem devagar. Outra coisa, pessoal, é o uso de EPI. Vocês estão vendo que as abelhas estão super tranquilas. Eu consigo trabalhar sem luva. No caso de vocês, em algumas regiões, vocês não conseguem trabalhar sem luva. Só trabalham com luva. O xarope que eu forneci para elas estão todos estocados aqui. Não vou colocar a cera alveolada, porque aqui elas nem começaram a puxar favo. Isso é de acordo com a necessidade das abelhas. Tem muita gente que acha, Tiago, eu fiz essa captura, já posso colocar a cera alveolada? Pode sim. No começo da florada. Se tiver florada, quando vocês fizeram a captura, olha aí que interessante. A rainha já aumentou o ciclo de postura. Vocês conseguem ver aí certinho, né? Está bacana já, pessoal. A rainha. Deixa eu sacudir aqui. Olha quem resolveu aparecer aqui. Olha aí que maravilha. Então, aqui, pessoal, eu não vou pegar quadros de outra colmeia para fazer a introdução. Aí, a majestade. Vocês conseguem ver? Deixa eu tocar ela mais para o meio. Deixa eu devolver aqui. Não é muito importante a gente ficar mexendo muito, né? Já que a postura está bonita. Vamos ver o outro quadro? Está bonita sim, pessoal. Está desenvolvendo. Não significa que ainda está aquela postura top da galáxia. Esse aqui eu vou agitar ele. Olha aí, para vocês verem. Como que está agora, ó. Larvas, povinho de um dia. E uma coisa muito importante. Vocês têm que ver aí, ó. Entrada de pólen. Se não tiver entrada de pólen, pessoal, a rainha não desenvolve postura. Está super lindo. Olha o tanto de larvinha lá. Então, aqui podemos fechar a caixa. E deixar as abelhas tranquilo. Trabalhando. Outra coisa. Vocês iniciantes. Quando fazer captura ou resgate. Não fica abrindo, pessoal. A caixa a cada um dia, dois dias. Eu sei que a curiosidade é grande. Mas não vale a pena. Beleza? Então, é o manejo regulado. A abelha tem muito. Vocês viram aqui que a abelha tem muito. A rainha tinha encerrado a postura. Voltou com a postura novamente. Ah, outra coisa que eu quero estar esclarecendo para vocês. E passar certinho. Essa daqui é a abelha da caixa isca. Olha, sabe o que aconteceu? Mesmo eu mostrando essa série de vídeo passo a passo para vocês. Esta semana eu recebi duas mensagens a respeito das caixas isca. Vocês sabem que eu já mostrei aqui todo um processo passo a passo. Vocês acreditam que houve duas pessoas que capturaram abelhas em caixa isca. Uma delas, com sete dias pessoal após a captura, transferiu para uma caixa de dez quadros. E sabe a quantidade de abelha? Uma bolinha assim. Já colocou em uma caixa com dez quadros. Gente, eu já expliquei para vocês. Só faça a transferência de 20 a 25 dias após a captura. Se o enxame for pequeno, pode deixar mais dias. Até começar a fazer barba no ovado do núcleo para vocês transferirem para uma caixa padronizada. Com sete dias ele transferiu a abelha, um bolinho assim para uma caixa com dez quadros. Depois ele voltou lá no apiário de novo para fazer a introdução da melgueira, gente. Como que pode uma coisa dessa? Nem eu explicando. Depois vai colocar a culpa em quem? No Thiago. E o outro foi o seguinte. Ele viu o enxame chegando no núcleo. Capturou, ele ficou todo feliz da vida. No outro dia ele já levou para o apiário. Já manuseou a caixa. E eu falei, não mexa com menos de 20 dias, pessoal, quanto capturar o enxame na caixa isca. Se for uma princesa, ela se ia sentir ameaçada. No mesmo dia ela vai embora. Então ele pegou o enxame hoje. No outro dia levou para o apiário. No dia seguinte ele voltou já para fazer uma revisão. Quando ele chegou lá já não tinha mais abelha. E depois vai colocar a culpa em quem? No Thiago. Gente, eu juro, se fosse na sala de aula, a régua ia comer solta, tá? Mas fazer o que, né? A minha parte eu expliquei certinho. Hoje a gente não vai introduzir cera alveolada. Não há necessidade, as abelhas não estão puxando favos. E depois que eu mexer na outra colmeia, aqui eu vou colocar a alimentação. Não colocar a alimentação sem antes praticar o manejo nas outras colmeias. Porque se eu colocar a alimentação aqui, as abelhas vão ingerir o xarope. Vai entrar para dentro da caixa, vai fazer a dancinha. E essas abelhas aqui vão ficar tudo doido aqui, caçando essa alimentação ao redor. Aí vai começar a briga por saque, pilhagem. Isso não é bacana. Então, depois que vocês praticarem o manejo no apiário, que vocês colocam a alimentação. No caso, enxame de captura. Essa daqui é a abelha da peroba, né? O resgate. Ela tem mais abelha do que a abelha do núcleo. A borrachinha aqui que eu estava tentando puxar. Vamos abrir aqui com jeitinho. A fumaça, pessoal, sempre tem que estar branquinha. Dá uma olhada, que maravilha. O que eu estou utilizando aqui é folha de banana com maravalha. Aí dá essa fumaça branquinha. Não é ardida. Quando vocês retirar a tampa, vocês sempre dão uma olhada. E a rainha costuma ficar também grudada na tampa. Aqui eu vejo, pessoal, que elas estão começando a puxar cera. Então, aqui, na próxima revisão, a gente já pode colocar a cera alveolada. E como que eu identifico? É fácil. Deixa eu mostrar para vocês. Por cima da caixa, vocês já vão ver branquinho. Onde que elas puxou. E é fácil a gente identificar. Não tem segredo. Esse enxame aqui, ele desenvolveu mais rápido. A rainha fez postura primeiro. Olha aí que maravilha, pessoal. Coisa mais linda. Eu falei para vocês. Vocês vão saber que elas estão puxando favo. Está vendo o branquinho? Vocês conseguem ver branquinho? Então, aqui, olha aqui. Onde elas puxaram. Esse aqui não tinha, está vendo? Branquinho. Então, na próxima revisão, a gente já pode introduzir cera alveolada. Não é melgueira, não. Calma. É uma coisa de cada vez. Os iniciantes, eles já pensam assim, depois da captura, quantos dias eu posso colocar melgueira? Gente, é uma coisa de cada vez. Se vocês faziam uma captura de um enxame super populoso, igual aquele no curso que eu mostrei para vocês, aquele tanto de gente que participou junto, no ato da captura, a gente já colocou uma melgueira. Por quê? Uma coméia super populosa e período de florada. Nesse caso aqui, a melgueira aqui, só o ano que vem. Ou de acordo com o manejo que a gente for praticando, esse ano ainda a gente coloca a melgueira. Olha, aqui é os favos tudo emendados, né? Uma coisa interessante. Pólen. Vocês conseguem ver aí. Pólen é a alimentação top da galáxia, que estimula muito também a postura da rainha. Vamos só dar uma olhada aqui em outro quadro aqui do outro lado. Eu acho que as posturas estão mais aí para cá. Bom, achei que era o mesmo quadro, mas não é não. Olha aí que maravilha, pessoal. Quando tem que crescer, cresce. Umas abelhas bem amarelinhas, coisa mais linda da natureza. Olha o tanto que elas puxaram aqui. Olha o desfavo novo. Vocês conseguem ver? Não vem o caso de ficar procurando rainha. Na primeira revisão, vocês vão verificar. Se tiver postura, pessoal, o ovo de um dia, que é aquele ovo que está em pézinho dentro do alvéolo, então tem rainha. Se não tiver rainha, o que vocês vão encontrar? Realeira. Filé, né? E outra coisa. Trabalha deste jeito aqui, ó. Tranquilidade, delicadeza. A fumacinha assim por cima. Só para os guardas descer para baixo. Não precisa exagerar, não. Esse está bonito, de larvas, pessoal. Na nossa câmera, a gente não vai conseguir ver. Mas está chique no último, seus meninos. Então agora a gente já pode fechar aqui a caixa. Agora, pessoal, é só a gente cuidar das abelhas com a alimentação. Então aqui a gente depende do ciclo da natureza para as abelhas crescerem, para a gente colocar melgueira. No futuro, né? Nada muito precipitado. É uma coisa de cada vez. Agora eu vou colocar a alimentação, pessoal. Após ter trabalhado primeiro com as abelhas, agora a gente coloca a alimentação. Quando a gente vira o vasilhame aqui, a garrafinha costuma escorrer um pouquinho, mas para. Então, com esse modelo, o xarope não fica escorrendo, pingando. Só se o indivíduo furar o fundo da garrafa. Fumacinha, para elas não virem na minha mão. A redução de ovado, pessoal, é para evitar pilhagem. As abelhas conseguem tomar conta da caixa toda, porque a única entrada que fica é aqui. Esse pedacinho eu deixei aberto aqui. E mantém a temperatura. Então, no período de escassez, é de suma importante redução de ovado. Hoje está completando, pessoal, dez dias desde a primeira revisão. Revisão, beleza? Então, daqui dez dias a gente abre a caixa novamente. Às vezes, daqui sete dias, que é final de semana, eu sempre estou aqui no sítio. Porque nessa caixa, a gente já pode introduzir a cera alveolada. Então, se eu vim aqui com dez dias, eu vou estar falando com vocês. Dez dias após a segunda revisão. Se for com sete, também eu vou estar passando para vocês. Então, aqui vocês estão vendo que os enxames estão em fase de desenvolvimento. Isso é muito importante. Com a alimentação, é outra coisa muito importante. Já ia esquecendo. Quantas vezes por semana pode fornecer a alimentação? Essa garrafinha é 500 ml. Então, vocês podem fornecer duas vezes por semana 500 ml. Ou um litro de xarope de uma vez só por semana. Mas eu recomendo dividir em duas vezes. E aí Tchau, tchau.